Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Selfie Trail trazendo pra vocês o gameplay do Haltzer que é um conjurador, você pode jogar com ele tanto no mid quanto na solo e ele tá ali como difícil, mas pra mim é um personagem normal, você que tá começando vai conseguir jogar com esse personagem também. Mas antes da gente ir pra explicação das habilidades e pra gameplay, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever pra mais vídeos como esse. Bora lá! Habilidade Q, Míssel Super Poderoso, dispara um míssil que segundo os padrões do Haltzer é super poderoso, tá escrito ali. Quando esse míssil explode, ele causa dano a todos os inimigos que estiverem naquela área. A habilidade E, ele vai jogar uma bomba e essa bomba depois de um tempo vai explodir. Se você apertar o botão da bomba novamente, ela vai explodir mais rápido e ela causa uma repulsão também. Então você pode usar ela tanto em você ou nos adversários pra reposicionar os adversários ou tentar fugir e ir pra cima do adversário também. Habilidade R, que é a ultimate dele, ele vai subir e vai disparar vários mísseis. Depois de um tempo esses mísseis vão caindo no solo. A explosão do último míssil causa um dano bônus mágico de 50%. É uma habilidade muito forte, é uma área muito grande. Não é tão fácil de você acertar essa habilidade, mas se o adversário estiver um pouco distraído ou ele estiver sob um efeito de controle, você vai conseguir causar bastante dano no adversário que estiver naquela área ali. O ataque básico dele, 56 de dano físico, é um ataque à distância, ele tem uma cadência, não é tão rápido assim, mas é um ataque muito poderoso e te ajuda bastante na fase de lei. E por fim, o botão direito que ele joga uma bomba que causa dano em área, desacelerando os alvos atingidos. Essa habilidade é muito boa porque você pode combar ela com o Q, você joga ela, dá o dano, dá a lentidão de 15% nos adversários e logo em seguida você acerta com maior facilidade o Q, ou seu ataque básico, ou até mesmo a sua ultimate. Agora a gente vai para a gameplay, vamos jogar com ele na solo, não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever. Bora lá! Bora lá então que hoje a gente vai jogar de Haltzer. Eu ainda estou aprendendo a jogar, mas eu tenho algumas dicas que eu posso passar para vocês. Lembrando que esses vídeos aqui não é uma gameplay feita por alguém experiente no jogo, que está jogando há muito tempo. É alguém que está começando a jogar, tá bom? Já ia da visão de Dekima, vamos comprar aqui, uma poçãozinha de vida, outra poçãozinha de mana. E compra uma vigia e bora para a solo, o mapa indica para onde a gente precisa ir. O Haltzer é um excelente personagem de dano à distância, você pode jogar com ele tanto no mid quanto na solo. Se você estiver na solo enfrentando um adversário melee, você vai ter uma vantagem de distância, porém se ele encurtar essa distância, você vai ter uma desvantagem. É importante você observar isso daí. Um problema que tem acontecido muito neste game aqui é que os times muitas vezes estão desbalanceados, ou seja, jogadores mais experientes estão de um lado, jogadores menos experientes de outro. E acaba que dá um snowball e a galera não consegue jogar uma partida até o final. Vamos ver se está acontecendo isso aqui nessa partida, se não acontecer vai ser ótimo, porque a gente pode jogar um joguinho até o final. Vamos lá. Beleza, a gente vai enfrentar aqui uma Shimbi. Shimbi está aqui. Eu ainda tenho dificuldade para identificar os personagens, tá bom? Seguinte, a gente upa o Q porque é a nossa habilidade de farm de poke. Depois você pode upar o botão direito ou o S se você quiser, tá bom? Mas aqui a gente vai no Qzinho. Se o cara chegar perto dos minions, a gente manda um Qzinho na cara dele, tá? Coloquei ali também uma sentinela. Ó, já deram o Frostbroad ali. Já deram o primeiro Q. Tentar pegar o Last Hit que eu estou vacilando um pouquinho. Opa, o meu botão direito ele dá lentidão porque é aquele míssel que ele joga e que causa dano em área. O botão direito causa dano em área também e dá uma lentidão no adversário. Ele até é bom. Você com base duas habilidades dá o botão direito e depois você dá o Q ou botão direito e depois ataques básicos ou ultimate que ele vai subir e jogar um monte de mísseis ali. Que é legal pra caramba. Agora eu vou upar o E. O E vai jogar uma bombinha no chão e eu posso apertar de novo. Vai causar uma explosão causando dano. Mas se tiver um adversário na área ali, ele vai ser empurrado pro lado que ele... Se ele tiver mais pra frente, ele vai ser empurrado pra frente. Se ele tiver mais pra trás, ele vai ser empurrado pra trás. E a mesma coisa os lados. Eu vou usar uma coção de mana. Eu já gastei bastante mana aqui. E aí eu vou upando o Q. Errei. Esse é o momento onde você tem que pressionar o adversário. Por quê? Porque eu ainda tenho meu teleporte. Lembra daquela joia que eu comprei no começo de partida? Ela me dá um teleporte. Então se eu tomar um gank aqui no começo de partida, a chance de morrer não é tão grande assim. O jungler não tá tão forte. O adversário também não tá tão forte. Eu tô na vantagem aqui de push em cima dele. Então é o momento que eu posso pressionar mais o meu adversário. Eu só tenho que tomar cuidado com a minha mana. Droga. Porque eu tenho pouca, né? Fiz ele voltar pra base. Daqui a pouquinho eu vou pra base também. Porque eu já não tenho mana aqui pra ficar nessa lente. Vamos upar o Q. Aí ele vai voltar. Ele vai voltar um pouco mais forte, né? O que a gente vai fazer? Adianta esses minions. E volta a base. Tem esse teleporte aqui. Tem que tomar bastante cuidado. Porque muitas vezes o Diagla dos Geras não vem pela selva. Ele vem pelo teleporte lá na dual lane. Então sempre que o teleporte estiver habilitado, toma bastante cuidado, tá? Comprei o level 2 da botinha. Alguns itens eu não tô comprando o tier 3 no começo. Por exemplo, fazer a botinha até o final comprar o último tier dela. Tô comprando o tier 2. Depois eu vou lá comprar um outro item tier 2. Eu vou pegar um ali de redução de intervalo. Como ele é um personagem pra castar a habilidade, ele é um conjurador. Esse personagem precisa de muita redução de intervalo e de bastante mana. Aqui eu vou colocar a minha sentinela nessa passagem. Vou pegar o jungler adversário. Impulsiona e joga o cara pra longe. Você também pode ir. É um reposicionamento. Beleza, temos ultimate agora. Eu ainda tenho bastante dificuldade em ocupar essas habilidades. Morro de medo, explica errado. Eu tenho que apertar o control. Eu tenho que apertar o control. Mas ela tinha o teleportezinho ainda, então nada feito, meu jungle também veio numa sede ali, beleza, conseguimos empurrar bastante minions, vamos bater nessa torre aqui porque a gente precisa quebrar essa torre aqui, abrir espaço para o nosso time jogar no mapa, é muito importante. Opa, do que sempre, o inimigo que chegou para defender a gente dá aquela equada estratégica. Vamos aí amiguinho, eu vou voltar para a base, eu vou comprar esse item aqui, a orb da harmonia, porque ela vai me dar redução de intervalo também. Lembra que é um personagem com jurador, a gente precisa de redução de intervalo, então esse item aqui vai ser excelente para a gente, redução de intervalo que eu falo é recarga, vai ser excelente para a gente porque o nosso personagem vai poder usar as habilidades mais vezes. Eu também preciso de item de regeneração de mana, na build recomendada não tem muito disso, se você está gastando muita mana, você tem que procurar algum item de regeneração de mana lá na loja de itens, mas aqui na build recomendada não tem muito, se você for olhar aqui. Acho que nem tem, só tem ele quando mata os minions, como é que você vai precisar muito, eu já joguei 100 itens de regeneração de mana de fato e não tive tanto problema assim, mas é importante se você estiver gastando muita mana. E deu ruim para eles, a minha ult, a minha ult, a minha ult. Hmm, faltou, faltou um pouquinho para dar um double kill, faltou um pouquinho para o double kill, vocês viram que bonito a ult, a ult é bonita de cara, maravilhosa, esse personagem aqui é muito bom para quem está começando. Vou pegar essa poçãozinha, ainda dá para ficar, ok. Não tive muito o que fazer, o cara saiu lá do mid e simplesmente me gancou aqui, ok. Bom, vamos lá, se você precisar de regeneração de mana, você tem esses itens aqui, mana, intrusão mágica que é penetração basicamente. Então você pode vir aqui nos itens de mana, e ali ó, vem ó, regeneração de mana, 1, e aí você tem, né, alguns itens que você pode usar aqui. Mas, a maioria aqui é de defesa, tá, então não sei se vale muito a pena não. Tem que dar uma olhada, eu ainda não conheço muito bem os itens, tem uma certa dificuldade para montar uma build. Pô, mas o cara saiu lá do mid e me atrapalhou aqui. Pessoa que estava ali no mid poderia quebrar aquela lane ali tranquilamente, a feita com 3 kills agora. Já já a gente vai pegar ela, vai descontar esse kill que ela pegou em cima da gente aqui. Fica tranquila, viu? Tem um buffzinho, esse cara fez um buffzinho de regeneração. E aí, já cadê o que? Você já usou tudo. Eu não acredito que eu perdi aquele kill. E aí, cara? Como é que vai ser? Você vai vir para cima, vai correr. Poxa. Que loucura. Eu vou vazar daqui que eu estou morrendo, ó. Tchau, big kills. Estou indo embora. O cara pegou o kill ali, está ótimo. Eu ganhei uma assistência? Ganhei uma assistência, né? Ou não? Já estava com assistência aqui, eu estou ficando maluco. Pô, eu queria um item de regeneração de mana, viu? Esse daqui é bom, ó. Esse daqui é bom. Deixa ele aqui, ó. O que vai acontecer? A gente vai transformar o adversário em um baiacu. Um peixinho. Vamos transformar ele em um peixinho aqui, ó. Que bonitinho esse itemzinho, ó. A gente vai apertar ele como um item ativo, né? A gente ativa ele no adversário. Ele me dá mana, regeneração de mana, redução de recarga e poder mágico. Isso é ótimo para o meu personagem. Então, aqui a gente pega um pouco mais de regeneração de mana, a redução de intervalo. E quando eu precisar usar isso daqui no adversário, ó. Aí eu viro um peixinho, ó. Com o controle que a gente dá nele. Tá ótimo. Usei ali só para vocês verem, mas se eu precisasse eu tomar um game que eu use esse item aqui. Ou dentro de uma teamfight também. Para arrumar isso daqui, porque... Tá complicado. Bom, que agora eu tenho um pouco mais de regeneração de mana. O F aqui inimigo sumiu. Cadê? Inimigo ausente. A gente tem que aprender os comandos também, que eles são muito importantes. Para comunicação. Sempre upando o direito e o Q. Eu vou rotacionar. Eu não sei onde foi parar aquele cara. Eu vou rotacionar aqui para alguma teamfight. Se eu precisar, eu volto lá correndo e defendo. A gente tem alguns objetivos também. Tem o amarelo, tem o roxo. Esses objetivos são extremamente fortes. Nossa, deu muito bom. Deu muito bom isso daqui, cara. Deu muito bom, cara. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Nossa, deu muito bom. Nossa, deu muito bom. Cara, foi só uma na testa. Meu amiguinho. Pegou o foguetinho. Pegou no final do range da habilidade. Mas pegou bonito. Vamos chamar o time aqui, ó. Vamos chamar o time para fazer esse objetivo aqui. Porque a gente precisa daqui dar um buff bem legal para o nosso time. Vamos começar aí. Olha, ele tem umas magias bem da hora que ele puxa a gente. Beleza. Aqui, ó. Efeito. Atributo aprimorado de Tions aliados. Então a gente vai conseguir ter uma horda de minions mais forte. Se a gente fizer o roxinho ali, o primeiro roxinho, ele dá para a gente um minion gigante que a gente pode summonar em algum lugar que a gente plantar ele. Ele geralmente joga debaixo da torre. Ele causa um dano absurdo na torre. Vou pegar esse teleporte aqui. Vou defender a minha torre, né? Os nossos Tions estão mais fortes. Então, assim, você precisa fazer esses objetivos, tá? Se você deixa de fazer, olha só como que os minions estão bem mais fortes agora. Eles vão conseguir defender a rota do meio lá. Eles vão puxar essa rota aqui com maior facilidade. Ih, o cara lá quitou. Muriel. A galera está bem assim nesse sentido de levar a sério o joguinho, né? Eu já estou começando até a jogar ranqueada. Porque na ranqueada tem menos jogadores que fazem esse tipo de coisa. Que vão lá e saem do jogo. Simplesmente porque começou a perder. Ou porque morreu. Ok. Você me acertou. Você me acertou. Ih, meu jogo começou a lagar. Ah, estou preso. Vai. O que mais você pode fazer comigo além de me prender? É, pode me stunar. Não dá para empurrar isso daqui, não. Vamos fazer o roxinho aqui, gente. Fazer o roxinho aqui. Aproveitar que ele está pequenininho. Cara, ninguém se importa com isso daqui, né? Vamos lá brigar, vai. Vamos morrer todos aqui. Beleza. Joguei a bomba errada ainda. Palmas. Objetivo, time. Acorda. Objetivo, objetivo. Vamos fazer isso daqui, ó. Gera um acúmulo de poder da matemática. Sempre que uma habilidade atinge o inimigo. Efetivar dois ou mais acúmulos causa dano mágico bônus equivalente. Isso daqui vai ser ótimo para a gente também. É um itemzinho que vai aumentar bastante o nosso poder. Ainda dá redução de recarga. Eu ainda não entendi muito bem os parâmetros máximos aqui do jogo. Por exemplo, eu estou com 23% de recarga aqui. Eu queria entender qual que é o máximo de recarga que eu posso ter. Se é 40, quanto que é a quantidade máxima de recarga. A gente podia ter feito aqui, ó, o bichinho roxo. Os caras insistiram em ficar empurrando aquilo ali, cara. Isso é muito ruim, sabe? O time tem que ter um pouco mais de noção do que tem que fazer no mapa. Não simplesmente ficar brigando, 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 brigando. E eu fui ali e acabei usando a bomba totalmente errado. Começa aqui. Boa. Agora, o que que acontece? Eu tenho aqui um bichinho que eu posso invocar. Vocês vão ver que bonitinho que ele é. Se o inimigo não se render aqui, né? Combado, amiguinho. Tudo bem, né? Podia ter batido o baiacu nele. É uma pena. Mas vamos fazer aqui um negócio bem legal. Espero que o time deles não se renda antes da gente fazer isso. Para vocês verem que legal que é matar aquele pequenininho. O pequenininho, quando você mata, ele te dá esse monstrinho. Que te ajuda. Que te ajuda. O grande, não. O grande, ele dá um dano nos... Nas estruturas. Ah, surrenderam, cara. Que pena, que pena. Eu ia mostrar para vocês. Você joga ele, ele causa um dano na hora que ele chega. Se tiver adversário ali na área, ele vai tomar dano também. Você seleciona a área que ele vai cair. Eu ia jogar lá no inibidor deles. Infelizmente, eles ficaram com a menos e tiveram que se render. Bom, está aqui o final de partida. A gente deu 12 e cai 200 de dano em heróis. É bastante dano. Se a gente estivesse jogando uma partida um pouco mais longa, talvez esse dano ficasse ainda maior. Conforme os itens que a gente fechasse ali e a gente acertasse habilidades. Não adianta fechar item e não fechar acertabilidades. E fomos bem até 3-2-3. Não estava uma partida tão fácil assim. A feia aqui estava muito bem. Pena que esse cara acabou quitando do jogo. Infelizmente, alguns jogadores acabam desistindo de jogar porque o jogo... Eles acabaram morrendo ou alguém está fidando no time deles ou coisa do tipo, tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você joga de Haltz. Se você joga com ele no mid. Se você joga com ele na solo. E escreve aqui o nome do personagem que vocês querem ver no próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e fui!